Eu descobri o câncer, eu fiz os exames em novembro de 2016, que eu comecei, porque eu saí de uma empresa, estava indo para outra. Fazer exames, eu não levava muito a sério. Cecília fez o exame por acaso e descobriu o câncer de mama ainda no início. Mas infelizmente, segundo dados do Inca, o Instituto Nacional de Câncer, o de mama é o tipo de câncer que mais mata no Brasil. Com 13 mortes para cada 100 mil habitantes. O câncer de mama nada mais é do que uma proliferação anormal do tecido mamário. O tecido mamário, ele cresce e sofre alterações constantemente baseadas principalmente pelos hormônios, estrogênio e progesterone. A manifestação mais comum é aquele carocinho. A mulher percebe um carocinho, às vezes ela já tinha o caroço, mas ela começa a perceber que aquele caroço está ficando um pouco maior, que ele está crescendo. Mas não é a única manifestação. O câncer, ele pode se manifestar como uma alteração na pele da mulher, seja como um processo inflamatório, ou às vezes até como uma retração. Fica mais ou menos como se fosse uma pele, uma casca de laranja. Pode se manifestar também através de uma descarga mamilar. A mulher não está em período de amamentação e percebe que está saindo uma secreção, muitas das vezes leitosa, algumas outras sanguinolenta. Em 2019, foram estimados quase 60 mil novos casos. Já para esse ano, os números apontam que vão surgir mais de 66 mil diagnósticos. O câncer de mama, ele não adoece só uma mama. Ele não adoece só uma mulher. Ele adoece uma família, ele adoece uma sociedade, ele adoece uma mente que está envolvida num sofrimento muito grande pelo medo de morrer da decorrente do câncer de mama. A vida corrida, a má alimentação e a falta de atividades físicas são alguns dos fatores de risco da doença. Mas estudos brasileiros mostram que atividade física previne 12% dos casos. O paciente que tenha hábitos mais saudáveis, ela vai ter menos riscos de proliferação celular de forma incorreta e de mutação. Então, a gente tem histórico de exposição a álcool, a cigarro. Tudo isso acaba influenciando no desenvolvimento do câncer de mama. Alto índice de exposição a hormônios femininos também. A gente tem algumas situações em que pacientes de forma inadvertida repõem o hormônio por muito tempo, isso pode estimular o desenvolvimento do câncer de mama. A Cecília descobriu o câncer em novembro de 2016. Mãe de uma filha de apenas 9 anos, ela ficou um ano em tratamento. Eu queria fazer a cirurgia quanto antes, porque parecia que eu estava com um bicho dentro de mim. É uma coisa muito estranha, sabe? Passa os exames, não espere para amanhã. Porque pode ser tarde, às vezes uma semana já dá diferença, porque ele é muito rápido. Tanto que o meu, quando iniciou, ele só tinha um pontinho. Até a cirurgia meu foi tudo muito rápido para fazer, sabe? Já teve dois pontos, sabe? Então ele vai espalhando, ele é agressivo, sabe? Esse aqui é um mamógrafo. É através dele que é realizado o rastreamento do câncer de mama. É graças a ele que muitas vidas são salvas. O exame está disponível em todo o Brasil gratuitamente pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Ele é essencial para um tratamento eficaz. Há mais de 20 anos, a campanha Outubro Rosa surgiu no mundo todo, com o objetivo de propagar informações a respeito dos serviços, diagnóstico e do tratamento, fazendo com que mais mulheres descubram o câncer já no início e aumentem as chances de cura. Fazer o diagnóstico precoce significa aumentar as possibilidades de cura, aumentar as possibilidades de tratamentos menos mórbidos, menos tóxicos e, consequentemente, permitir que essa mulher tenha uma sobrevida, uma expectativa de vida muito maior. Quando a gente também faz diagnóstico precoce, a gente tende a oferecer uma saúde psicológica maior para essa mulher, porque a gente, desde o início, já consegue demonstrar para ela que as possibilidades de cura são muito grandes. Uma vitória para mim, sabe? É uma coisa que eu posso dizer, passei, venci, graças a Deus, sabe?